Contrariamente a essas urgências, a gente acompanha, você que está conosco aqui na rádio, na TV Câmara e também na internet. Eu sei que é uma pauta querida por alguns colegas aqui, e aqui nesse encaminhamento não é exatamente contrário a uma carreira, mas sim dentro de um cenário onde o Brasil vive, e que nós vamos votar aqui hoje, a urgência para esta casa votar, a pauta que é o aumento de oito carreiras de servidores federais, oito ou nove, se eu não me engano, e que a grande maioria deles, embora cada um deles pleiteando a sua justiça e dentro das suas verdades, justiças corretas, mas que nesse momento, onde nós temos uma projeção de 200 bilhões de déficit nas contas públicas, onde hoje nós ultrapassamos 11 milhões de brasileiros desempregados, isso não me parece que seja a justiça para todos os brasileiros. E aqui nessa casa, nós trabalhamos com recursos públicos de todos os brasileiros. E quando nós vamos dizer sim para alguém, o ideal é que nós estejamos dizendo sim, não para um grupo, mas sim para aquilo que é urgente, prioritário e essencial para todos. Porque nós não podemos dizer sim para todos, é absolutamente impossível. E quando neste momento de crise, nós viemos aqui para facilmente dizer sim, porque sim, todas as carreiras aqui na pauta merecem ganhar bem, mas a pergunta não é essa, a pergunta é se dentro dos escassos, faltantes e necessários recursos públicos, este voto sim é prioridade. E aí eu quero registrar aqui a minha opinião pessoal, e acho que se nós analisarmos a consciência de cada brasileiro, a sua prioridade, e a consciência de cada parlamentar, se os senhores fossem votar não pela pressão das entidades, das associações, da capacidade de organização, os senhores votariam não. Porque aqui os senhores são pressionados pelas associações, pelas corporações. Mas a Dona Maria, o seu João que está desempregado, o filho da Dona Maria e do seu João, que não tem creche, aqueles que hoje estão perambulando pelas ruas, como zumbis sem assistência necessária, esses não se organizam em corporações, esses não se organizam em associações, esses não vêm aqui para pressionar vossas excelências, esses não estão nos corredores, e esses provavelmente, vossas excelências têm razão, nem saberão dos votos que vossas excelências vão dar hoje, ou dos votos que vossas excelências vão dar amanhã. Então o meu apelo aqui não é pelo voto. O meu apelo aqui não é nem pelos corredores, nem pelas ruas, porque as ruas não se mobilizam por isso. As ruas não conseguem entender a distribuição dos escassos recursos públicos. e que aqui não se vota pelo aquilo que se acha importante, mas sim por aquilo que se acha prioritário. O meu apelo aqui não é por esta pressão, não é pelo voto, provavelmente não vai alterar. O meu apelo aqui é pela consciência de cada um dos senhores, pela destinação de recursos públicos, e pelo senso normal e humanitário da palavra justiça, senhores. Por isso eu peço o voto não a esta urgência. Não pela importância da carreira, que é importante, mas pelo senso geral de urgência e de necessidade do povo brasileiro.